Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 39 da playlist de questões sobre conjuntos da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 39 da IBFC. Numa pesquisa de mercado sobre a preferência entre três produtos, participaram 300 pessoas que opinaram uma única vez. O resultado foi 23% escolheram o produto A, 24% escolheram o produto B, 15% escolheram o produto C, 11% escolheram os produtos A e B, 9% escolheram os produtos B e C, 7% escolheram os produtos A e C e 5% escolheram os três. Nessas condições é correto afirmar que... Então, nesse caso, é uma questão que você precisa ter um pouco de calma. Você vai começar colocando os diagramas entre os três conjuntos. Nesse tipo de questão, que ele dá as informações e dá principalmente essa informação da intersecção entre os três conjuntos, eu prefiro fazer preenchendo os diagramas. A gente pode usar a equação da união entre três conjuntos, mas preferencialmente faça colocando as informações dentro do diagrama. No final, a gente conta quantos elementos tem e verifica se vai dar 300. Se não deu 300, significa que ainda tem uma parcela que não preferiu aqui nenhum dos produtos, que a gente vai fazer a diferença entre 300 e o que der aqui dentro desses diagramas formados entre A, B e C. Outra coisa interessante é que a banca IBFC gosta de trabalhar com porcentagem dentro de conjuntos. Então, se acostuma a calcular porcentagem também de forma dinâmica. Eu vou te mostrar como é que a gente faz isso aqui rapidinho. Então, vamos lá. Aqui nós temos os produtos A, B, C. Aqui eu vou ter A e B. Eu vou ter B e C. Eu estou colocando na sequência que foi dado o texto. A e C. E aqui eu vou ter A, B e C. Só que ele me deu em formato de porcentagem. Note que ele me deu aqui para o A 23%. Para o B ele me deu 24%. Essa informação eu estou pegando aqui do texto, produto A, 24% produto B, 15% produto C, 15% produto C. A e B aqui nós vamos ter 11%, 11%. Nós vamos ter 9% para B e C, 9%, 7% para A e C e nós vamos ter 5% para os três. Aí, calculando essa porcentagem, 23% de 300, nós vamos ter aqui 3 vezes 23 que dá 69. Se a gente fizer 24%, vai ser 3 vezes 24, que vai dar 72. Então, essas porcentagens a gente vai conseguir fazer só multiplicando por 3. Multiplicou por 3 já vai dar o resultado certinho. Então, eu vou fazer bem mais rápido. 15 vezes 3, 45, 11 vezes 3, 33, 27, 9 vezes 3, 21 e 15. Então, rapidinho, eu já tenho aqui os valores. Agora, a gente precisa colocar esses valores aqui dentro do diagrama, começando pela intersecção entre os três conjuntos. Aqui eu vou ter 15. Como eu tenho aqui A e C, 21, entre A e C eu tenho 21, então eu vou colocar apenas 6 aqui. Já vou marcando o que eu coloquei. Entre B e C eu vou ter 27. Entre B e C, 27, a gente coloca 12. Já foi. Entre A e B, 33, colocamos aqui 18. Também já foi. 18 com 15, 33. Agora, o conjunto C vai ter que ter 45. Como eu já tenho aqui 15 com 12 dá 27 com mais 6, 33. Quanto é que eu vou colocar para chegar aos 45? Eu vou colocar apenas 12, tá? 12 com 15 dá 27. 27 com 6, 33 com mais 12, 45. Fechei o conjunto. Agora, eu vou ter aqui o conjunto B, que tem 72. Aí, eu vou somar aqui, né? Fica um pouco maior. Então, 18 com 12 com 15, quanto é que dá? 10, 15, vai 1, 45. Só que eu tenho que ter 72. 72 menos 45, quanto é que dá? 7, aí aqui vai ficar C, 27. Vou colocar 27 aqui. Agora, a gente vai fazer o conjunto A. O conjunto A tem que ter 69. Já fizemos aqui o conjunto B. O conjunto A tem que ter 69. 18 com 15, 18 com 15, com mais 6. 8, 5, 13 com 6, 9. Vai 1, né? No caso, daria aqui 19, vai 1. 39, 39 com mais quanto aqui? Com mais 30 para dar os 69. Bom, fechou todo mundo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai somar todos esses elementos para verificar quanto é que dá. A gente vai fazer todo esse somatório. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui 30, tá? 30 com mais 15. 30 com mais 15 vai dar 45, certo? 45. 45. Aí, eu vou juntar esse 12 com esse 18. 12 com 18 dá 30. Então, eu vou ter 45 com mais 30, 75. Tá? Vou colocar aqui do lado para a gente não se perder, ó. Tenho 30. Vou colocar aqui. 30. Vou juntar com esses 15 aqui. Vou colocar aqui embaixo. 15. Agora, eu tenho 18 com mais 12, que também vai dar 30. Vou colocar aqui embaixo. Tenho aqui esses 27. Vou colocar aqui 27. E eu tenho 12 com 6. 12 com 6 também dá 18. Para a gente juntar. Vamos ver quanto é que dá isso tudo. Se der menos que 300, significa que nós temos uma quantidade aqui para colocar. Aqui, 5 com 7 dá 12. Com mais 8 dá 20. Põe 0 igual 2. 5, 6. 6 com 3 dá 9. Com 2, 11. Com mais 1, 12. Deu 120. Então, se aqui dentro deu 120 e eu tenho 300, aqui que respondeu, né, que não escolheu nenhum desses produtos, vai ter 180. Então, exatamente 180 pessoas escolheram nenhum desses produtos. Já é a nossa alternativa correta, que é a letra C. Só que a gente vai verificar todas essas outras, porque é importante a gente ver tudo isso aqui. Exatamente 70 pessoas escolheram somente um dos produtos. Como que a gente calcula somente um dos produtos? A gente vai vir aqui e vai pegar somente A, somente B e somente C. Onde é que vai estar essa informação? Essa informação vai estar aqui, ó. Vamos somar certinho. Eu tenho aqui 27 com mais 30 com mais 12. 27 com 30 dá 57. 57 com mais 12, quanto é que dá? 69, não dá 70. Por isso vai estar errado. Aí eu tenho aqui exatamente 36 pessoas escolheram pelo menos dois produtos. Quem que é o pelo menos dois produtos? É quando a gente somar aqui, quem escolheu dois produtos ou mais. Então, a gente teria que somar tudo isso aqui. 18 com mais 12, 30. 30 com 15, 45. Com mais 6, 51. E não 36. Então, isso aqui também estaria fora. Exatamente 130 pessoas escolheram pelo menos um dos produtos. Pelo menos um dos produtos é tudo isso aqui. Quando a gente juntar tudo isso aqui, ou escolheu um, ou escolheu dois, ou escolheu os três. E quando a gente somou tudo isso aqui, deu quanto? 120 e não 130. Então, nesse caso, a alternativa correta da questão vai estar na letra C. Espero que você tenha compreendido toda a resolução, mas caso tenha ficado alguma dúvida, não deixa de colocar aí nos comentários, que com certeza eu irei complementar essa resolução. Eu vejo você na resolução da questão 40.